O que é que é o mundo? O que é que é o mundo? O que é que é o mundo? Alô malucada de Belo Horizonte pra cima Eu pego uma garota e canto uma canção O que é que é o mundo? O que é que é que é o mundo? O 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 que é o mundo?